E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Resumo da semana. Se você perdeu as novidades, os descontos, a promoção, os jogos grátis, essa é a oportunidade de ver o que você perdeu. É, é, parada chata. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, o primeiro é o Black Friday da Playstation Store. Desconto até 60% de desconto. Lembrando, todos os links na descrição do vídeo. Bora pro próximo? Sim, cão! Bora pro próximo? Jogo grátis da Epic Games, The Runeter, Call of the Wild. Oi, Lorena. Acertei de primeira. Será? É um caçador? Beleza. Jogo grátis na Epic Games, hein? Link na descrição do vídeo. Bora pro próximo? Steam! Jogos até 20 reais, ó. Bacana, deve ser uma pancada. É mentira! Vou deixar o link na descrição do vídeo. Bora pro próximo? Ai, delícia! Promoção final de ano, Playstation Store. Oferta de final de ano. Economiza até 75% de desconto, hein? Bacana, já aumentou. Mas é um pouquinho, hein? Isso, porcentar mais, hein? Link na descrição do vídeo. Bora pro próximo? É, pessoal. Mais um jogão liberado gratuito em dezembro, hein? Da Prime Game. É um remastered, Need for Speed, Hot Push. Pelo amor de Deus. Pô, eu joguei ele no... no Android. Show de bola, beleza? Bora pro próximo? É isso aí! Jogão gratuito no final de semana de quem? Epic Games! Dead by Daylight. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Dead by Daylight. Porra, pelo amor de Deus. Eu não consigo. Dead by Daylight. Todo dia tem uma merda. Dead by Daylight. Ah, fã, merda! Jogão, hein? Bora pro próximo? Infelizmente... Destiny 2. Localização do Shure, hein? Bacana... Ué? Um astronauta? Ué? Ué? Ah, não. É um caçador. Desgramado. Caçador. Localização do Shure, hein? Link na descrição dos vídeos. Bora pro próximo? Nada a ver. Ó, esse final de semana foi bacana, hein? Tom Clancy. Rainbow Six Siege. É, final de semana gratuito, hein? Show de bola, esse... De novo! De novo! De novo! É isso aí, pessoal. O resumo da semana. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilhe e se inscreva no canal. É nóis, Alan? De todo o povo brasileiro, Eu sou! E aí E aí E aí E aí E aí Próximo dia.